Esse é o Ticão, o melhor pedreiro da região? Não é pedreiro. O que que é? É o que? Coringa. Coringa? É, faz tudo. E não tem gosto nenhum. Mas o Coringa ganha alguma coisa. Vamos onde que tem luz aqui, vamos onde que tá luz. O que que você fez aquele bom, vamos ver. Já acertou a porta? Agora é com os pedreiros, sim. Mas do tempo que você fazia, você já mexia com os trossos todos. Agora você não mexe nem com essas espuminhas aí, não. Só com a espumação. É. Esse entrou no lugar do que? Dos parafusos. Dos parafusos? Mas isso vai andar, não vai andar? É, então tá bom. Esse nós usamos lá pra enchimento mesmo, pra esses lugares vazios mesmo. Não, isso aqui é só pra segurar. Enchimento não pode. É. Depende, né? Tem várias, pra várias finalidades. Nós usamos lá até pra insolação, isolação térmica também. Esquila também. Também. É, seu Valdeiro, o senhor já tá com quantos anos, seu Valdeiro? Quase 80 já ou não? Por aí, cara. Hã? Por aí. Quantos fios já registrados? Quatro? Só. E a netaiada, hein? Pra quem não gostava de preto, até neto preto se tem agora também. Hã? Um retorado de outro lá e ele viu o outro, viu lá no que foi neto? Não, tá lá, não foi neto não? Aqui não. Ele já tá até conformado, até falou que ó, eu já faço preto pra fazer a cagada mesmo e depois o outro pra acertar as coisas. Já passei na tua casa, já vi a tia, já vi todo mundo lá. Só passei lá pra gente, pra ver onde se tá. Vou levar você pra casa já ou não? Ou seja, tá bom? Eu acho que eu vou, sei lá, se eu vou pegar essa porra. Hum, bom. E o cigarro não parou ainda? Não, eu tô comandinho, ó, ó. Diz que isso aí é pra matar mesmo o cara devagarinho, verdade? Mas eu não tenho pressa de morrer? Hã? Hã? Por que eu vou morrer? Rapaz, comida gorda e cigarro diz que é pra matar o peão. E você tá vivo desse jeito ainda? Então não tem jeito. É esse o segredo da boa? Só a carne de porco bem gorda, hein? Hum. E meu Deus do céu, e eu não comendo isso e tal? Se eu não como nem esse tal, eu vou ver até você, então. Vai morrer de que, mano? Se for na ideia dele, a gente morre mesmo. É, obrigado.